a captação péssima captação péssima o microfone do aparelho lá o aparato e vai ficar péssima mesmo vocês estão reparando que eu tô com a vontade a motivação para fazer uma revisão de perfume aqui tá tá contagiando não tá vou trazer um pouco mais pra frente aqui tá bom aqui tá um pouco de sede farol baixo as vezes o silêncio da noite eu fico imaginando você a nossa com chato cara que olha é difícil música ruim péssima e eu não sei o que está aqui eu acho que é ame é isso o ame o boticário vamos lá é curioso muito curioso para eu vou senti esses aromas as fragrâncias novas que eu nunca senti molhou molhou cai tudo aqui é tá bom né então lá sem medo sem medo de ser feliz e de repente cair duro um cheiro muito horroroso vai saber ou muito bom aí desmaia de tão bom que é o cítrico laranja frutinha lá não sei vamos ver já tá ficando um sei lá uma frutinha cítrica já com uma coisa de parece que tá vira uma flor branca para encher a paciência sabe por que você não por que você não o que que é em mim em mim em mim em mim em mim em mim sem dúvida de parece que tem flor branca cítrico já não tem mais em mim em mim também tem mais que a gente não tem mais e aí só o pôr uma fruta e algo doce E aí, hein? Tem o que mais aqui? O que mais tem aqui? Agora tem que aguentar esse desgraçado com esse atroço, cara, pra fingir serviço. O guardinha noturno, né? Eu puxei assim, ó. Sabe o que teve aqui no cheiro? Olha, pensa naquele... Peraí. Eu vou falar pra vocês o que que é. Olha, tenta imaginar aquelas balas, aqueles pirulitos, aquelas guloseimas, aquele cheiro de coisa de... Olha... Lembra aquela... Nossa, cara, sei lá o que que lembra. Coisa de... Do mais barato que tem na padaria lá, que você canta. Nos anos 90 tinha aquelas balas. Eu não sei. Não tem uma definição, né? É um doce aromatizado de qualquer coisa que você não sabe o que é. Não dá de jeito de falar. É uva, é não sei o quê. É sortido. É como se fosse... Tudo junto, tutti-frutti, é. Vai bem sintético. Com flor branca. Ó, isso aí, menininha aí, sei lá. Essas menininhas aí de... Sei lá. Menininha talvez goste desse cheiro. É bem... É bem, é bem, é bem genérico e cheiro de coisa bem barata, cara. Você vai naqueles chicletinhos da Adams. Era da Adams que tinha aquela... Um saquinho antigo. Uma boca que tinha uns chicletinhos desse tamanho cada um. É o cheiro daqueles chicletinhos ali. Sei lá, cara. Sei lá. Vamos esperar secar. Pois é. Sem sombra de dúvidas. Até agora. É o perfume da Boticário mais inofensivo. O que que eu posso falar desse perfume? Não tem nada pra falar. Qual o que é da projeção e longevidade? Projeção é baixa, baixa. E a longevidade é baixa, média. Hum? É. O que mais? Use... Em dia... Em dia médio, tá? Nem calor, nem frio. Na situação média, numa primavera. Noturno, sei lá. É tão inofensível também que você pode usar em qualquer lugar. Vai acontecer em qualquer temperatura. Não vai fazer diferença nenhuma. É simples. O resumo é o seguinte. Abril. Cítrico com sintético, tá? Sintético, genérico, comum. Cheiro de coisa barata. Cheiro de... Bom, abriu o cítrico, como eu falei, né? Fruta. Um conjunto de fruta... Sintética. Conjunto sintético de frutas. Frutas sintéticas. Aí veio flor branca, só que pensei que aumentaram, diminuiu na hora, e continuou um adocicado dessas frutas. Um cheiro de pó, de dipilique. Lembra os pirulitos que molham, né? Negócio de chiclete, de bala. Não sei. Um cheiro sintético, de balas firme. De bala firme. Abre o saco de firme. Quando eu fiz, assim, com mais força, no começo ali dos... No começo da revisão ali, nos primeiros cinco minutos. Nossa senhora, que coisa sintética. Cheiro de guloseima de criança, sabe? Ruim. 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 Ruim demais. Ruim. Depois, o que aconteceu? A flor foi embora, ficou só essa coisa açucarada. Como eu disse, né? Aromatizado artificialmente. Pô, pega o... Sei lá, pega a bala fina e esfrega no pescoço, que dá na mesma, acho que fixa até mais. No final, aqui, é algo adocicado e indefinido. Eu não sei o que ficou aqui. Bom, também não deixei passar tanto, né? Duas horas e quarenta. Duas horas e quarenta. Só duas horas e quarenta. Não tem projeção. Tá aqui a longevidade, mas eu sei que é pouca. É pouca, porque já tá morrendo, já tá acabando, entendeu? Então é pouca. Vai durar mais o quê? Mais uma hora? Vai ficar só aquele resquício de musk. Que já dá pra dar uma... Já dá pra ver que tem ali alguma coisinha. Agora, o que predominou mais no final... Quer dizer, tinha cítrico, foi embora rápido. Depois teve flor branca, ou sei lá, flor de outra cor também, misturado ali. Foi embora rápido também. Fruta, sintético pra cacete, aí já misturou com o adocicado da fruta sintética, com esse adocicado agora que não é fruta. É algo bem artificial, né? Não sei, uma nota, são notas, vai ver, açucarada, uma baunilha bem daquela, sei lá, qualquer coisa doce, entendeu? Qualquer coisa doce, que seja barato, na minha opinião. Sei lá, meu, sei lá o que que é. Coisa doce bem, bem, bem artificial, entendeu? Coisa bem artificial, aquele cheiro... Só não é enjoativo porque não é forte. Só por isso. Isso aqui é amplificar, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui vai agradar, sei lá quem, criança. Criança, cara, que gosta de bala, essa tipo de coisa. Gosta de chiclete. Musk. Que é aquela nota mais fraquinha, que tá mais fraquinha do que o resto, aí o resto vai embora e vai ficar só o Musk ali no final. Que tá perceptível um pouquinho. Só que como ele dura mais, ele tá aqui. Aí as outras estão aqui. Aí as dotas vão embora. E aí sobra esse aqui que tá mais fraquinho, só que esse aqui dura mais, ele fica, entendeu? É, é isso aí. Mas a nota, se adocicada, eu não sei. Pega aí o que vocês quiserem. Peguem o que vocês quiserem. Deve ser o resquício do começo. Porque no começo teve uma nota frutada, né? E adocicado também. Aí o frutado parece que foi embora e ficou esse adocicado. Um adocicado, queridos. É, eu acho que é isso. No começo tinha um adocicado junto com o frutado. Tudo sim, tudo muito artificial, né? Mas no começo você via que era uma coisa frutada artificial. E aí tava junto também com essa coisa de guloseimas de criança, bala firme, que não preciso falar que é difícil. Só ver os ingredientes. Coisa melhor pra criança, firme. Deixa eu calar a boca aqui que eu não posso falar. Então acho que esse final aqui é a parte açucarada dessa coisa de guloseima que baixou. Esse chiclete com esse pó de pirulito de pelique mais fraquinho junto com alguma baunilhazinha junto com alguma coisinha doce. Uma porcaria, hein? Uma porcaria e um muskizinho, né? É isso aí. Um lixo. Vou ver qual é o próximo. Se inscrevam no canal. Olha o que eu tava esquecendo, cara. Ninguém acha o canal. Mas fala pra todo mundo a mesma coisa. Pros mesmos. Se inscrevam no canal que eu vejo alguma coisa. Deixe o like, compartilhe. E até o próximo perfume do... 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 Vai, toma, vai. Pode encher meu saco, vai. Deixe o like, pode encher meu saco, vai. Deixe o like, pode encher meu saco.